o salve família sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de free fire no canal mate play 2 games como está aí fazendo a nossa compra aí na no supermercado 5.0 beleza família dale que dale bora que bora já deixa o like aí chegou a hora solta o som para tá ajudando o canal e lembrando galera quem quiser tá ganhando aí é 300 diamante inscreva-se no canal deixa o like e me chama lá no ápice lá que eu passo as informações necessárias para poder estar participando aí para poder estar recebendo aí beleza o valor a gente vai coletar alguma coisa aqui e vamos no supermercado aqui ó é só pegar nossa caixa aqui ó de abacaxi vamos ver se a gente consegue pegar essa tuit aqui tuit masculina 2 acho que vai vir a skin permanente né vamos ver vamos trocar aqui ó tem só 14 que sacanagem vai ficar imparado que eu não vou gastar aqui ó vamos ver quando que tá o nosso dinheiro Bom dia, galera, que eu tô vestido aqui com a peitoral da Loja Misteriosa de agora, que passou. Guitor com a calça da Loja Misteriosa também. E o sapato aí é do skatista, beleza? O cabelo aí é aquele do raio e a máscara do passe de elite, beleza? O que a máscara consegue fazer aqui, né? Eu quero essa dança. O Ticket e o Dino. 724. Tirar o Ticket e vou pôr... Tirar essa dança e vou colocar isso. Isso, 900, não. 699 aí, ó. Já deu, tá faltando... 20 e pouco por aí. Tiro o Ticket e boto isso. Aqui, o emoji aqui, ó. Tirar o Ticket. E vou colocar isso. Eu atualizei aqui, ó. Atualização gratuita. Eu atualizei três vezes. As três vezes que eu atualizei, o Dino apareceu. Mas apareceu que 771, 723. Eu arrisquei. Tentei atualizar pra ver se eu pegava um valor mais excessivo pra mim. Porque eu não queria fazer uma recarga de 20 e duas de 100. No caso, uma de 500 e duas de 100, na verdade. O valor do Dino. Eu vou pegar o meu aqui. Eu tô ansioso. Tô todo querendo pegar ele. Compra bem sucedida. Vamos atualizar aqui pra ver o que tem. Não quero nada aqui. Deixa eu ver quanto que ficou dois personagens. 400 Dino. Dima. 352. Não, quero não. A mochila eu já tenho. Também não quero nada aqui também, ó. O que eu quero? Passa de Elite. E o sapato. E a mochila. Eu vou fazer outra recarga e vou estar comprando isso aqui. A mochila. 349. Deixa eu ver. No. Que faca, né? Não, tá vendo aqui, ó. Não, o que certo é o sapato menor, mas barato que tem aqui. E cadê? A mochila. 348. E sim. O passo de Elite. O sapato. E a mochila. Vamos lá no próprio doidão. Vê como é que se for lá. Outros. O abacaxi aqui vai ficar parado. Já vamos equipar ele. E vamos no nosso cubo mágico e já vamos trocar ele também duas vezes. Aqui eu vou pegar o vampiro. Vamos lá no copo e recuperar nosso dinheiro de mesa. Pronto. Pronto. Agora vamos. Uma. CS ranqueada. Vamos colocar uma arma na mão dele. E a arma que eu tenho aqui pra equipar. Tem um SCAR. Acho que o N60 vai ficar mais bonito. O N60, deixa eu ver. Ficou melhor. Bora aqui, bora. Um deles mais matam ou se nós morrem. Vamos testar o Dino. Vamos ver como é que vai ficar aí. Vamos ver se meu squad é bom também. Se não for bom. Vou desligar aqui o áudio deles. Tem que abaixar o som do jogo, né? Que se não vocês não vão nem conseguir me ouvir. Apesar que provavelmente eu vou morrer aqui, ó. Tá vendo? Calma, doidão. Agora não, doidão. Eita, se levantar o cara aqui me ver, hein? Deve ter esperado, né? Tá tirado mesmo. Cadê? Achei. E o outro aqui. Vamos ver. Tá de 12. Não pode ficar perto, não. Precisa 12 e regaço. Olha o cara aqui, ó. Quase que é gatilha no mundo. Pronto. Foi batizado. Em nome do pai. Em nome do filho. Em nome do Dino. Angelica, ó. Esses caras rodas. Tem que tomar cuidado, ó. Se vim de bocão, vai tomar o famoso. Eita, meu. Cadê uma largada aqui? Obrigado. Eu tranquei o cara ali, ó. Se não passar. Dezéu trancando os outros é osso, pai. E aí, família. Já deixa o like aí. O que que eu vou fazer nesse jogo aqui? Caramba, é até em cima aí. É relanquete aí, meu filho. Caramba, e viu? Caramba, eu vou transar ela aqui. Vou poder me pegar eu aqui. Aqui, de novo. Não vou me esperar, não. Não, não, doidão. O pulo não morreu. É doido, não sei se você não vem de XM8, não. É nóis, né? Estão tirados mesmo. Cadê? Achei. Vou outro aqui. Então, até o próximo vídeo. Chegou a hora, solta o som. Fui. Chegou a hora, solta o som. Deixa eu ver um monte pra vocês verem. Chegou a hora, solta o som. Cuidado. Chegou a hora, solta o som. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Até o próximo vídeo, galera. Bom dia pra todos. E fui. Valeu.